É só fazer isso que eu vou falar pra vocês aqui e você vai ser consistente no trade esportivo, você vai ganhar muito dinheiro. Mas, por que que é tão difícil ser consistente aqui no trade? Resolvi gravar esse vídeo agora porque eu trabalhei hoje em dois jogos e terminei meu dia aqui no negativo, terminei em red. 3 de janeiro, primeiro dia que literalmente que eu tô trampando aqui de verdade, trabalhei com a galera no Discord. Tô utilizando o site aqui da MyBetspace, vou deixar o link na descrição, site muito bom de gestão, só coloco o login e senha aqui. Ele puxa as suas apostas lá da Betfair, no meu caso aqui hoje eu ainda estou utilizando a Betfair, em breve estarei utilizando bolsa de apostas. Quando eu clico em atualizar, ele vai puxar os dados de hoje. Cheguei a fazer uma entradinha aqui de, sei lá, de 2 minutos no dia 1 aqui, foi do Liverpool e do Newcastle, mas não deu nada, eu fechei. Trabalhei do jogo aqui, do Atalanta e Sassuolo e do Roma e Cremonesi. No Atalanta e Sassuolo eu ganhei aqui 6,81, tava trabalhando contra a Zebra. Já no Roma e Cremonesi eu perdi 29%, né, tava contra o Cremonesi, Roma jogando muito melhor, acabou tomando um gol. E aí eu terminei aqui mais ou menos com 22%, 23% de prejuízo hoje, coisa que pra mim é muito normal. Por quê? Vou mostrar o gráfico aqui pra vocês. Vou colocando aqui do meu relatório, do dia 1 ao dia 31 de janeiro, terminei hoje aqui com 23% aqui no prejuízo. E por que que é tão difícil você ser consistente aqui no treino esportivo? Porque praticamente eu passei o dia todo aqui, hoje eu faço outras coisas, né, além do trade, mas tem gente que passou o dia todo e ficou no prejuízo, ficou no negativo. E aí você não pensa no longo prazo. Quando você só pensa no hoje, é isso aqui, ó, que tá na sua cabeça. Você não aceita esse vermelho aqui, ó, tá grande pra caramba. Por quê? Porque não tem jogo aqui, né? Se eu colocar aqui de novembro, que foi quando eu comecei a trabalhar com o pessoal no Discord, colocar até dia 31 aqui de janeiro, Esse red de hoje não fez diferença nenhuma pra mim, né? Foi esse daqui, ó, 23%. Eu já tomei alguns reds maiores aqui. Só que o imediatismo, aquele negócio de você ficar no prejuízo hoje, te atrapalha amanhã. No meu caso aqui, não me atrapalha porque eu já entendi como funciona. Mas quem não entendeu, não sabe que é longo prazo, não consegue terminar um dia do prejuízo. E aí amanhã vai querer recuperar esse valor aqui e vai tomar outro maior do que esse. Olha esse red que eu tomei aqui na data FIFA. Se eu tivesse feito loucura aqui, esses outros greens aqui não tinham aparecido, né? Provavelmente ia fazer alguma loucura e ia tomar um outro red aqui. Então o que eu falo pra você, você terminou um dia no prejuízo, só continua fazendo. Porque se você conhece um método que alguém mostre pra você que dá certo, só continua. Simples assim. O mais difícil é trabalhar o emocional. Depois que você trabalha o emocional, tudo fica mais de boa, tudo fica mais claro. Hoje eu tô só no início do mês aqui, dia 3 de janeiro. Imagina o que vai acontecer pra mim durante esse mês aí. Vários jogos que vai ocorrer, principalmente de final de semana. O que eu falo com tanta convicção aqui que vai dar certo aqui durante os próximos dias? Porque os próximos jogos que eu for trabalhar com esse padrão aqui, porque eu sempre trabalho com esse padrão, favorita a maioria das vezes, vai marcar o primeiro gol. E aí ele marcando o primeiro gol, vou encerrar minha operação com uns 15% ali em média. E aí vou partir pro próximo jogo. Agora eu te falo, o cara que ganhou dinheiro com esse gol do Cremonese aqui, você acha que ele vai ser lucrativo no final do mês com esse padrão aqui? Todas as vezes que ele pegar um jogo com esse padrão aqui, você acha que ele vai ganhar dinheiro a longo prazo? Ele vai ter um volume de jogos com esse padrão aqui. Você acha que ele vai ser lucrativo? E eu acredito que não, porque os meus resultados são com esse padrão aqui, trabalhando contra a zebra. E se você também não acredita que futebol tem padrão, é só você dar uma olhada nos resultados aqui. Granada e Cádiz, 2x0. Quem buscou mais o jogo? Celta de Vigo e Real Betis. Quem propõe mais o jogo, geralmente vence. A única diferença que eu faço aqui é que eu faço uma análise pré. Eu já vejo quem tem a tendência de não jogar bem, eu confirmo isso durante o jogo. A maioria das vezes, o time que propõe mais vence o jogo, isso é óbvio. Só que, tá vendo isso aqui? Futebol é uma caixinha de surpresa. Olha aqui, o time na casa venceu por 1x0. Quem jogou melhor aqui? O gráfico de pressão. Quem jogou melhor? O time visitante. Se a gente for ver a odd desse time aqui, eu tava com uma odd de 1x30. Favorito. Perdeu de 1x0. Meu Deus, o futebol é uma caixinha de surpresa. Não, mano. Olha no geral, olha vários jogos. Aí você vai ver que o futebol não é uma caixinha de surpresa. Quem propõe mais o jogo, quem busca mais, quem chuta mais pro gol, vai vencer. Não tem erro. E aí se você ficar pensando no hoje, o futebol vai ser uma caixinha de surpresa pra você. E aí vai desandar tudo. Aí você vai quebrar banco, vai falar que não funciona. Simplesmente porque você tá prestando atenção nos caras aí que não entendem que futebol tem padrão. Que futebol não é uma caixinha de surpresa e nunca vai ser. Então, por isso que o treino desportivo é tão difícil. Que quem começa, não vê o longo prazo. Quem começa, vê isso aqui ó. Terminei um dia em rede. Tenha calma, tenha paciência, como diz o Netuno aí. Calma e paciência. O trade não é um dia. O trade é durante 30 dias aí no mínimo. E aí você vai ver o seu resultado durante 30 dias. Se futebol não tivesse padrão, não existiria casa de apostas ficando cada vez mais milionárias. Beleza? Isso aqui foi um toque pra vocês aí. Porque eu terminei meu dia no rede. E é muito, muito normal. Principalmente porque eu tô na gestão. Que 20% da minha stake isso aqui não é nada. Que você não pode perder 100%, 200% da sua stake em um dia. Aí não dá certo. O máximo que eu já cheguei de prejuízo aqui ó, nos últimos dias, foi 56% da stake. Porque eu tomei 3 heads seguidos. E um desses 3 foram 2 gols ali de rajado. Um com 3 minutos, um com 6 minutos. Não tinha muito o que eu fazer. Acho que vocês já devem conhecer essa história minha aqui. Se você gosta de trabalhar com esse negócio aqui ó, coloque na sua cabeça. Que é no mínimo 30 dias aí pra frente. Agora se daqui 30 dias esse grafite vai ladeira abaixo e tá fazendo alguma coisa errada. Beleza? Valeu? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui.